Legendas por TIAGO ANDERSON 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 e causou o que é que ele não é nem precisou né beleza armado e perigoso o que é rapaz tá pensando o que é mesmo cara aqui ó Pô, isso aqui ó, não tem caralho mesmo Rick Caralho, Rick é só Rick tá nervoso, velho, só pra red Caralho Tá, isso aqui não foi de red Deu, red E eu tô dizendo agora, tá trazendo também umas curiosidades Sobre o GTA, tá Que é o jogo que eu curto pra caralho Que dá uma conversa com a criança Vamos lá Tô aqui com só 12 bolado Mas eu curto bastante essa Que é essa aqui, que é a Cima automática, né Que é, é, cima automática não, porque de automática Essa porra aqui tem nada, eu tiro por tiro É o 12 clássica, né Esse aqui Morreu Que miserável Vai até aqui O prisioneiro também Aqui é a colete Vou dar, vou sair pra resetar aqui dentro É, acho que não vai ser preciso não Aliás, tô aumentando ali caralhamente Ah galera, uma dica também que eu vou dar pra vocês que jogam ainda Na GTA e tipo, não tem as skills de todas as armas no máximo Mesmo tendo cheat pra isso Mas não estão a fim de usar cheat O que, uma dica que eu dou É, vou ter que atirar em, em carros, tá Tá galera É, porque tipo, isso vai aumentar a perícia da arma E tipo, vai aumentar muito mais rápido do que tirar a MP2 Tipo, por exemplo, essas armas aqui ó Tipo, a MP5 aqui Que eu tomo da Avogância, né Que eu inscribo assim O levo Eu ganhei o levo dela, no caso eu tiro em carros Que é bem mais fácil Em carros e no helicóptero da polícia também Beleza, vamos lá na rua Vou mostrar agora aqui pra vocês Que eu tenho que fazer vídeo Que eu tenho que fazer vídeo Que eu tenho que fazer vídeo pra caralho Que eu tenho que fazer vídeo pra caralho Que é um jogo que eu curto pra caralho Mas só que daí eu terei que atender a fazer vídeo com Com webcam Né Então Em caso é uma coisa que é meio difícil pra mim Porque gravar com webcam Ela abaixa a féss Eu não sei quanto que eu iria rodar essa féss Olha aí ó Ó o que eu falei Só tirar em vidro Em carro né Que aumenta bem mais rápido Pra ter apetite de água Só saio daqui Que é um mod que eu sei que que vem Eu vou dar um grade Olha esse mod aqui, na moral Tipo Quando tem uma explosão Mesmo se tá longe pra caralho Ela te afeta, entendeu Você me desculpa Deixa eu correr aqui pra não ser afetado com essa porra Beleza Carai, eu só coloquei full clip Deixa eu tirar o full clip Que é município Que é município Beleza Agora aqui vai ficar mais envolvente essa porção né Com munição limitada E... Né, enfim Beleza Deve ter que fazer a polícia Que vai ficar mais difícil Eu... Vou meter aqui Eita 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 Beleza Matei Boa Uma coisa que eu penso que eu não tava com a calmação é... Eita Olha aqui ó... Cão forte Ah... agora chegou pra pra galerinha Deixa eu errar aqui minha cara Para atirar, pra já poder aproveitar e aumentar a perícia dela Que não tá lá das melhores né Eita Boa Eita porra Agora a verdade é que ele Tem que tirar com esse megema aqui Não tem Tem bala pra ela Entendeu? Eita porra Vamos tirar desse megema Ah Tá difícil pegar Ego ou tudo morrer Isso caga mundo Eita porra Eita porra Buga mais Eu tô no mod isso Que rica E eu não sei tirar esse mod O mod tá no sistema mesmo Ah aqui é o helicóptero Eita Caralho como assim Caralho deu uma bugada aqui Até bugou Tô no felicidade Beleza Ai Sei lá tipo não sei se esse cara tá Só que eu Tava pegando uma granada Mas aqui é um modificador aqui ó O que vai aumentar é sempre tirar em veículos Tá no caso Do helicóptero E assim Ó deixa eu Descadinho aqui Que vamo Que vamo da problema Cara da SWAT eles também são um pouquinho mais resistentes Então eita Caralho 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 Eita porra Eita porra acho que ele veio dando disso Ah se ele veio dando eu tô fudido Se ele veio dando eu tô fudido Se ele veio dando eu tô fudido Se ele veio dando eu não sei daqui eu tô fudido Eita porra Eita Ah não tô vendo fogo é Ah Ah bicho Pera aí Com o cj Minha cj aqui ó Ele cd Você é não né Esse cara que me deu Cuidado Porra Morre Porra Porra Com o cj Que vamo do porra Perno queimos Mesmo A сказagem Mostra Eita Que foi Não se pode É Morre É Morre mas então tá né O O vídeo foi esse, tá galera? Nossa, eu até acabo de uma forma merda aqui Eu pretendo trazer uns vídeos de mods, tá? Eu gosto do canal que eu resolvi o problema do FPS No GTA, né? Então Preciso trazer uns vídeos de mods Mas é isso, se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Para a informação, adicionar seus favoritos Se inscrever no canal Para você aprender mais conteúdo que eu vou aprender no futuro Mas é isso, um grande abraço E valeu! Vamos lá, vamos lá